Bom, vamos embora galera. Vamos lá com o Sniss Jungle. Vou dar aqui a build, colocar a build de jungle. Vamos embora. Salve Jeff, manda um salve ali pros meninos. Ele tá em todo já? Salve. Vamos embora. Salve, men. Mandei salve lá pros meninos todos. Nem sei quem é. Aí eu não pedi o salve todo jeito. Não sei quem é, mas salve. Fire em Will! Isso vai costurar você. Fire em Will! Bora farmar! O negócio do coelhinho é farmar. Vocês já sabem. Espera por seus pensamentos. Pegar esse pássaro aqui por causa do Murad, né? Tô vendo ali. Ah, não pegou nenhum dos dois, cara. A verdade pegou o stack na... Na lane, cara. Um inimigo já foi derrotado. Não deu, não deu. Não deu, não deu. Aqui, cara. Relaxa. Você pode totalmente confiar em mim. Vai, Mago. Fosse esse cara aí. Vai, Mago. Relaxa. A gente não correu de volta. O Varte tem dominando. Sai daí, velho. Vou base. Vai ser um jogo difícil, cara. Murad cresce muito. O Varte cresce muito. Então mesmo que eu cresça, os caras vão estar gigantes. Pra volta de frente, vai dar um puta trampo, velho. Não queria mandar, né? Ele queria mandar alguém que vinha essa praia, né? Não foi. Chegou ninguém ali. Não foi. Chegou ninguém ali. Bom, bora formar, né? Pirate, Will. Relaxa. Você pode totalmente confiar em mim. Nossa. Nossa, e pega. Nossa. Nossa, e o Varte chegou muito bem, cara. Murad veio por aqui. Eu não tive nem noção. Ele chegou já em futivo. Eu não consegui ver ele. Eu vou logo limpar essa mídia aqui pra ver se forçar um pouco. Não dá pra forçar não, porque a Gina já tá subindo. Não, Gina tá longe ainda, velho. Bom, levamos uma torre lá e vamos levar outra cá. Deu não pra levar, mas tudo bem. Deu pra levar, mas também foi por pouco, viu? Eu podia até ter levado se não tivesse corrido. Não tem nada agora, mas se o VG tem ATT, você vai fazer vídeo? Acho que não, cara. Dificilmente eu vou produzir alguma coisa vengora, cara. Infelizmente, não é pro meu querer. O jogo vai ser o VG. O jogo vai ser o VG. Galera, a verdade é o seguinte. Temos que aceitar, velho. O jogo morreu e acabou. Não tem o que fazer não, velho. Tem que deixar seguir. Agora, o mapa do momento é a Arena of Velo, por enquanto. Pode vir um V1, se tu é a mim, que é legal aí, mas por enquanto é a Arena of Velo. A Arena of Velo, por enquanto é a Arena of Velo, por enquanto é a Arena of Velo. O cara é da torre, seus animais. Um inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Seu time foi derrotado. Seu time foi derrotado. Seu time foi derrotado. Seu time foi derrotado. Ih, vou perdoar não. Foi mal aí, parceiro. Você foi derrotado um inimigo. Eu tô na fuma aqui, não peguei nenhum aqui. O quezinho aí é bom. Seu time foi derrotado. Eu tô aqui pra ganhar jogo. Quando o cara cai do meu time, ninguém perdeu não, parceiro. A estrela vai embora. Viu o farm todo do Murad? Agora ele não tem onde pegar a stack. É aquele negócio. Murad é isso aí. Perdeu o torre e ferrou com o Murad. Ah, mandei essa lança muito ruim, cara. Oxi, pegou a lança ainda. Caralho, minha lança... Eu não acredito na minha lança, velho. Mas ela... Não falha, cara. Minhas lanças são demais. Double kill. Você pode totalmente confiar em mim. Não falha, cara. Não falha, cara. Não falha, cara. O quezinho aí tem sido derrotado. Eu mesmo... Eu mesmo não acredito na lança. Eu falo assim, não, se a lança for ruim demais. Mas ela só vai lá acertar, velho. Caralho, eu nunca mais vou duvidar da minha lança, cara. Por isso que eu digo, velho. Eu acho que é o coelho que domina o meu jogo. Não é eu não, velho. Que nem eu sei o que eu tô fazendo e dá certo. Eu jogando deslizamento é algo que não existe, não, pô. Não é normal, não, isso aqui. Ele joga sozinho, pô. Eu só tô segurando o celular aqui, velho. É como se eu tivesse um rato específico pra esse coelhinho. Daí eu pensei, pô, aí a lança. Que nada, ela já tinha o destino certo, velho. Hora marcada pra chegar. Tem outra não, pai. É hora. Uma hora certa, essa lança chegou. Como é de pouca fé, confia na lança. Tem que confiar, tem que confiar. Não duvido mais dela. Olha a torre lá caindo pros minis, velho. Os caras não tão vendo isso, velho. Só mais dois tiros e ela cai. Um, outro. Já era. Os malucos pedem no toio pra mim, velho. Incrível como o Zinn joga bem de Jeff. Não é isso, cara? Exatamente, velho. É incrível. Eu vou coletá-lo. O Mural está sem dano ainda. Ele está sem farm, ele está sem dano. O Mural está recuperando o farm já, velho. Não confia em mim, mas a aliança foi derrubada. Isso vai te custar. Isso vai te custar. Vale aqui. Defenda aí, garota. Não defendeu não. Fica da pé. Ficou muito. Quando vai demorar pra chegar a luta. Não vou atrás disso aqui ou não. Eu vou aqui. Agora eu vou na skill. Retreat. Aqui, homo. Eu sei que você é um bom goleiro. Goleiro bom da porra. Vai ter que ver o arco. Porque o Murad colou, mas ele salveu e voltou. Agora ele vai pegar a stack, safado. É, eu já tinha uma boa. Ela podia deixar isso pra mim, né? Já que ela tinha que pegar o meu. Bora, meu parceiro, desleia. Vamos entregar o doce. E, eu já tinha que pegar o seu. E aí, eu já tinha que ver. E aí. Eu vou! Já tinha, podia ter deixado pra ele, né? Essa lança foi ruim que chega a doer o coração. Os meninos lá atacando, os caras não estão nem vendo. Os caras não estão nem vendo. O que é isso? Pode ser. O que é isso? O que é isso? Obrigado. O que é isso? O que é isso? Agora isso é a força de caixas. Seu inimigo tem sido destruído! Venha, o primeiro! Seu time tem destruído a TELA! Eu gosto de brincar com ele uma vez pelo menos no dia Porque é isso MVP de novo Vitória 8 barra 1